Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Agora são duas horas e quatorze minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira. Em pauta, 14 projetos, entre eles o que dispõe sobre o fretamento do transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Gustavo Santana. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que está sendo feita pelo deputado Sargento Rodrigues. Vamos acompanhar os trabalhos. As quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa. Os excelentíssimos senhores, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel Osvaldo de Souza Marques, Chefe do Gabinete Militar do Governador e o Coordenador Estadual Defesa Civil. Excelentíssimas senhoras, Coronel Cleide da Conceição Cruz Fernandes, Comandante da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Quênia Prat Silva Maciel de Freitas, Representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Edgar Estevam da Silva, Delegada Carla Cristina Oliveira Santos Vidal, Coordenadora da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, Representando o chefe da Polícia Civil, Delegado-Geral de Polícia Joaquim Francisco Neto e Silva, Patrícia Rabuque, Promotora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Representando o Ministério Público de Minas Gerais, e a deputada Cereza Viola. Nesse passo, ouve-se o hino nacional, após o que procede à exibição de vídeo. A seguir, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. E após a entrega de placa, o senhor Rodrigo Souza Rodrigues. E a presidência, após a apresentação musical, o presidente agradece a presença de todos. E cumprindo o objetivo da convocação, encerra-se a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 31 de agosto, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo a quem souber ela, manifesto, dou por aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, com a palavra, deputado coronel Henrique. Senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento no último sábado do general de exército, Romulo Bini Pereira. O general Bini, mineiro de São João del Rey, era a mais alta patente militar residente em Minas Gerais. Com 81 anos, ainda chefiava um escritório estratégico do exército aqui em Belo Horizonte. Ele comandou o nosso batalhão de infantaria em São João del Rey, comandou a quarta região militar que abrange todos os quartéis do estado de Minas Gerais. E essa justa homenagem da Assembleia solicito a vossa excelência um minuto de silêncio. É regimental, concedo um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Gustavo. Boa tarde aí aos senhores, senhoras, deputados e deputadas. Estou em Montes Claros que nós acabamos, presidente, de receber um telefonema do vereador, do ex-vereador de grande liderança política de Bocaiúva, o ex-vereador Pedro Serol, que foi candidato a prefeito, teve uma votação expressiva lá em Bocaiúva, nos comunicando, talvez, uma das maiores aberrações que nós estamos vivendo nos últimos tempos aqui no norte de Minas. na cidade de Bocaiúva, na cidade de Bocaiúva, precisamente, no distrito de Engenho do Olabela, o PA Betinho, que é o maior programa de assentamento agrário que nós temos, ordenado, comandado pelo INCRA, lá existe uma barragem, é a barragem da Caatinga, uma barragem, um embarramento enorme, muito grande, armazenar água suficiente que está aí. É uma barragem que servia para abastecimento humano, uma barragem que servia para abastecimento animal, pequenos projetos de irrigação. E há cinco, quatro ou cinco anos atrás, nós estivemos lá na barragem da Caatinga, que estava, naquela época, chovendo muito, e a barragem corria o risco de rompimento por problemas estruturais na barragem da Caatinga. Foi feito um grande movimento, lá em Bocaiúva, nós estivemos lá várias vezes, fomos ao INCRA, estivemos com o superintendente do INCRA na época. O deputado Carlos Pimenta está cortando muito a sua fala, tá? Então, nós estivemos, naquela ocasião, chovendo muito, com risco de rompimento da barragem, nós estivemos no INCRA e pedimos uma solução. E a solução que o INCRA encontrou na época foi abrir as portas da barragem para poder diminuir um pouco da água. Muito bem, pensávamos que, a partir daí, o INCRA, ele tomaria a decisão, presidente, de consertar. São pequenos consertos, um desassoreamento da barragem, na parte mais rasa, e o conserto do maciço, do barramento. que nada. Não fizeram nada, absolutamente nada. E agora, em Montes Claros, em Brocaiuvo, no norte de Minas, o INCRA, pasmem, ele autorizou novamente a abertura das comportas, porque não fez nada. A barragem, ela não pode ser feita nada pelo Estado, o Estado não pode fazer nada, o município não pode fazer nada, e o INCRA não quer fazer nada. Então, presidente, eu estarei lá amanhã em Bocaiuvo, levando, inclusive, parte da imprensa de Montes Claros, levando um advogado para que a gente possa tentar uma solução na justiça, porque nós estamos aqui morrendo de sede, não chove uma gota de água aqui há vários meses, a população daquela região não tem água para abastecimento humano, os animais estão morrendo, é a pior sede que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nas últimas décadas, e o INCRA poderia, teve quatro anos para poder fazer o que o centro da barragem da Caatinga e não fez. Então, eu estou muito, mas muito chateado mesmo, a população de Bocaiuvo, ela está revoltada, a população do projeto do PA Betinho também está revoltada e amanhã nós estaremos lá gravando imagens, eu vou levantar as imagens para a TV Assembleia, para todas as televisões de Minas Gerais e nós vamos denunciar esse crime, esse descaso que estão fazendo para a nossa região. Estamos vivendo a pior seca e estão jogando fora um mundaréu de água que poderia estar matando a sede da população de Bocaiuva, do PA Betinho e essas águas estão indo embora agora nesse período de seca. Então, fica aí a nossa protesta, nossa indignação e pode ter certeza de que nós vamos levar à frente esse sentimento que hoje toma conta do povo de Bocaiuva de indignação, de revolta, de raiva e com razão porque estão jogando fora a nossa água nesse período que nós estamos passando com maiores dificuldades. Eu quero terminar, presidente, fazendo as minhas homenagens aos 110 anos dos bombeiros militares, do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais e vamos fazer uma visita ao Corpo de Bombeiros ainda hoje. Tivemos a oportunidade de passar uma emenda de 200 mil reais para os bombeiros de Montes Claros para compra de equipamentos e, por fim, nós entramos com uma emenda. A bancada do Norte entrou com uma emenda a meu pedido para a construção do centro de treinamento dos bombeiros militares de Minas Gerais no valor de 3 milhões e 750 mil que foi acatado pelo relator à época deputado Elita Arquínio. Já tivemos com o governador e nós vamos, se Deus quiser, no ano que vem construir esse centro de treinamento dos bombeiros militares de Montes Claros. Muito obrigado, presidente. Deputado Carlos Pimenta, perdemos a conexão. Com a palavra deputado... Aí, se você quiser voltar. Resta. Se restabelecer a conexão, deputado Carlos Pimenta, nós voltamos à sua palavra, ao seu pronunciamento. Com a palavra, Coronel Sandro. doido com o Bolsonaro, e etc. Postou bastante coisa para o pessoal da deputada. Ouvi falar o meu nome assim. Então, muito grande saúde pelo município. Os três milhões e os três milhões. Deputado Coronel Sandro. A conexão está ruim. Vamos chamar o deputado Sargento Rodrigues. de Montes Claros. O que o meu clarear vai clarear. Você não esconde, não, mas não vai falar que eu pino, eu não pinto. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria, na tarde de hoje, de trazer aqui um assunto que tem sido comum nas redes de rádios da Polícia Militar de Minas Gerais, quando o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, em determinada região, utilizando o rádio de uma viatura da Polícia Militar, ele se apresenta dizendo, olha, aqui quem está falando é o governador Romeu Zema, é Romeu Zema, governador do Estado, eu queria parabenizar a Polícia Militar de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados, parabenizar também as forças de segurança pública no seu conjunto, pela redução dos índices de criminalidade e violência, e o governador enaltece o trabalho das forças de segurança pública. Governador Romeu Zema, eu queria que o senhor, depois que fizesse esses elogios, porque o reconhecimento do trabalho pelo próprio governador do Estado é motivo de orgulho para os policiais militares, policiais civis, bombeiros, policiais penais, agentes sócio-educativos e também os servidores administrativos da segurança pública. É muito louvável, é com muito orgulho que todos eles recebem esse elogio, mas governador Romeu Zema, nós queríamos que o senhor honrasse a palavra do senhor, que o senhor cumprisse com a sua palavra, porque no dia 22 de novembro, senhor governador, na cidade administrativa, ali, no prédio Tiradentes, os secretários de governo e de planejamento e de planejamento, no dia 22 de novembro de 2019, assinaram uma ata, governador, uma ata que para ser levada a termo, levaram dez meses de negociação e que posteriormente, senhor governador, no dia 11 de março, o senhor ou eu acorda, o senhor desonrou a própria palavra, o seu compromisso. Governador Romeu Zema, cumpra a sua palavra, o senhor ainda deve duas parcelas de recomposição da perda inflacionária dos servidores da segurança pública, governador. E aí, não adianta o senhor tentar algumas estratégias de comunicação, porque nós já estamos calejados com isso. Não adianta mandar o secretário geral do governo, lá na rádio Itatiaia para vir chorar e dizer que o Estado não tem dinheiro, porque é mentira, governador. É mentira. Aquilo que o secretário Matheus Simões disse na rádio Itatiaia é mentira. E nós não vamos aceitar mais as mentiras, porque de março de 2020 até setembro de 2021, que o mês se inicia amanhã, governador, já se passaram um ano e meio. E aquele cataclisma político que o senhor chegou a anunciar lá no dia 11 de março, nas razões que fundamentaram o veto, primeiro, aquele cataclisma, repié, corrijo, o cataclisma econômico, ele não aconteceu. Muito pelo contrário, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. A arrecadação do governo do Estado vem crescendo vigorosamente. A projeção de arrecadação do ICMS até dezembro desse ano, comparado ao ano 2021 para 2020, é de 20 bilhões a mais. Governador Romeu Zema, 20 bilhões a mais. E cada parcela que o senhor ficou devendo representa apenas 10% desse montante. Além disso, o senhor fez uma economia com a reforma da Previdência votada por essa Casa da ordem de 3 bilhões de reais. Além disso, o senhor também vendeu a folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares do Estado e arrecadou mais 2,4 bilhões. Além disso, senhor governador, nós teremos recursos extras que é os recursos dos chamados refis. Então, senhor governador, não adianta tentar plantar notícia falsa que os servidores da segurança pública não vão arredar o pé do seu direito. Sabe por quê, governador? Porque é muito simples. Basta o senhor passar a uma leitura mais atenta no artigo 37 da Constituição da República, mais conhecida também com Constituição Federal, no seu inciso 10, diz o seguinte, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual. Sabe o que é isso, governador? Perda inflacionária. Esse dispositivo foi colocado pelo legislador constituinte, o legislador originário, para que o governo disparasse o gatilho e fizesse a recomposição. O senhor sabe muito bem que as forças de segurança pública estão sem a recomposição da perda inflacionária desde o ano de 2015. E isso foi reconhecido pelo senhor governador Romeu Zema numa entrevista, inclusive, para o apresentador na Record, jornalista e também deputado Mauro Tramonte. Por isso, senhor governador, quando o senhor for até uma viatura da Polícia Militar parabenizar pelo trabalho dela, reconhecer o trabalho das forças de segurança pública, o senhor lembra que o senhor precisa cumprir com a palavra. O senhor roeu a corda e agora está na hora do governador Romeu Zema cumprir a palavra, não tem mais desculpa. Reposição de perda inflacionária, não há nada que impeça, do ponto de vista legal, do ponto de vista do mérito, os recursos estão aí, governador. Até o presente momento, já se arrecadou 13 bilhões e meio até o presente momento, há mais do que o ano passado. Então, não há desculpa, nenhuma desculpa esfarrapada, seja pelo secretário-geral do Estado, o senhor Matheus Simões, que se prestou esse serviço numa tentativa de jogar água na fervura dos servidores, não vai funcionar, governador. Os servidores da segurança pública não vão arredar o pé enquanto o senhor não cumprir a palavra, a palavra assinada em ata pelo governo de vossa excelência. Essa aqui é a ata que o senhor mandou o seu secretário assinar. Portanto, o senhor precisa encaminhar a Assembleia com urgência o projeto de lei que trata das duas parcelas de 2021 e de 2022. Apenas diz, governador, cumpra a sua palavra Romeu Zema. Senhor presidente, o segundo momento da minha fala vem em relação ao próximo dia 7 de setembro. Inclusive, eu fui aqui instado a comentar, deputado, sobre o dia 7 de setembro o policial militar que estiver de folga, o bombeiro militar pode participar? Não só pode como deve, porque policial militar e bombeiro militar também goza dos mesmos direitos das garantias fundamentais prevista no artigo 5º da Constituição da República. A Constituição da República nos seus direitos e garantias fundamentais não excluíram qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro aqui diante da lei. Muito pelo contrário. O artigo 5º inciso 2 ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer se não alguma coisa se não em virtude de lei. inciso 4º do artigo 5º é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Inciso 15 é livre a locomoção no território nacional em termos de paz podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar permanecer ou dele sair com seus bens. Então é livre a locomoção. Inciso 16 todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização. Então você que é policial militar bombeiro militar você não só pode comparecer no dia 7 de setembro mas como deve exercer cidadania. Cidadania é um direito inalienável o direito da liberdade de expressão em que pese o ministro Alexandre Moraes vem rasgando a Constituição. Eu confesso senhor presidente senhores colegas deputados e deputadas eu iria começar iria me inscrever na faculdade para fazer uma pós-graduação em direito constitucional mas depois das decisões do ministro Barroso do ministro Edson Fachin e do ministro Alexandre principalmente as investidas porque infelizmente ministros do Supremo Tribunal Federal que eram para ser guardiões da Constituição passaram da condição de guardiões para vilões da Constituição rasgar a Constituição à luz do dia então não tenha receio você que é policial militar bombeiro militar participe sim eu estarei lá em praça pública eu estarei no 7 de setembro porque o que está em jogo é a nossa liberdade é muito maior do que as pessoas ficam imaginando neste momento as decisões desses ministros tem beneficiado e uma parcela da política brasileira tem ficado calada uma parcela a grande parcela da imprensa tem ficado calada porque a elas estão sendo benéficos pelo menos entre aspas estão sendo estão servindo a essa parcela lê do engano o que esse ministro Alexandre Moraes vem fazendo é muito mais um autoritarismo uma violação para satisfazer o seu ego o ego como se fosse um deus do Olimpo intocável e que não tem que prestar satisfação não tem que prestar informações a ninguém mas todo o poder emana do povo todo o poder emana do povo e não pode haver nenhum agente público ou político acima da lei então senhor Alexandre Moraes o senhor também não está acima da lei o que o senhor vem fazendo rasgando a construção à luz do dia é isso terá um preço e o preço será nas ruas no dia 7 de setembro eu aqui convoco a todos os cidadãos de bens homens livres de bons costumes honrados para que a gente possa ir para a praça pública que é o lugar do povo ganhar nas ruas e defender como verdadeiros voluntários da pátria esse país tem que se levantar diante das atrocidades que alguns ministros do STF tem feito infelizmente decretaram a prisão de um deputado federal sem nenhuma fundamentação jurídica decretaram a prisão de jornalistas de youtubers de pessoas que movimentam redes sociais estão caçando o direito dessas pessoas de se manifestarem não existe crime de opinião o senhor Alexandre Moraes não só está legislando como aplicando a lei fazendo o papel de delegado de promotor e de juiz ao mesmo tempo é uma verdadeira atrocidade é uma verdadeira aberração o comportamento do ministro Alexandre Moraes que não está acima da lei não está acima da lei então senhores e senhoras no dia 7 de setembro vamos ser voluntários da pátria vamos às ruas vamos protestar vamos defender a nossa liberdade defender ainda enquanto há tempo muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Jean Freire solicita ao deputado que abra o microfone por favor com a palavra deputado Betão com a palavra deputado Virgílio Guimarães com a palavra coronel Sandro não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião estão suspensos nossos trabalhos para entendimento você acompanha a audiência da comissão de administração pública que trata da reestruturação da polícia civil proposta pelo governo do estado e nós voltamos ao plenário da assembleia legislativa onde foram reabertos os trabalhos da reunião ordinária desta terça-feira a reunião é conduzida pelo deputado agostinho patrus do pv presidente da assembleia em pauta 14 projetos entre eles o que dispõe sobre o fretamento do transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano vamos acompanhar a reunião 9.121 da comissão de administração pública 9.100 de 2021 da comissão de meio ambiente 9.105 a 9.110 da comissão de esporte 9.115 de 2021 da comissão de direitos da mulher 9.120 9.122 9.123 9.125 e 9.126 de 2021 da comissão de segurança pública publique-se para os termos do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 25 de agosto de 2021 e comissão de esporte reunião extraordinária de 26 de agosto de 2021 ciente publique-se a presidência informa ao plenário que foi recebida nesta reunião a mensagem número 150 de 2021 do governador do estado encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 2.509 de 2021 que cria o centro mineiro de controles de doença ensino pesquisa e vigilância em saúde ezequiel dias e altera a lei 22.257 de 27 de junho de 2016 e também a lei 23.304 de 30 de maio de 2019 requerimentos também sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 957 de 2020 da deputada Ione Piero e outros deputados solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a fundação hospitalar São Francisco de Assis pelos 10 anos de sua fundação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 1.085 de 2021 da deputada Rosângela Reis solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 600 de 2015 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 1.086 de 2021 da deputada Rosângela Reis solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 759 de 2005 que aguarda aparecer em comissão e também o requerimento ordinário número 1.087 de 2021 do deputado Douglas Melo solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.010 de 2021 que também aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 1.088 de 2021 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.104 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada a primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.316 de 2020 do deputado André Quintão que altera a lei número 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de direitos humanos opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou emendado em plenário voltou o projeto à comissão de direitos humanos que opina pela rejeição da emenda número 1 a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal solicito deputadas deputados que por gentileza acessem a plataforma do cileges vamos iniciar as votações da tarde de hoje e peço a todos que acessem o cileges para a votação vamos votar o substitutivo número 2 salvo emenda em votação você acompanha a votação do projeto de lei 2316 de 2020 do deputado André Quintão que altera a lei número 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação solicito deputadas deputados que acessem a plataforma do cileges para as votações por gentileza deputadas deputados acessar a plataforma temos um número grande de presença mas poucos ainda na plataforma do cileges você acompanha a votação do projeto de lei 2316 de 2020 do deputado André Quintão que altera a lei número 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude da sua orientação sexual vamos acompanhar a votação votaram sim 43 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados um deputado votou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 em o projeto original vamos votar agora a emenda número 1 comparecer pela rejeição em votação presidência informa que aqueles que votam não votam comparecer pela rejeição aqueles que votam sim incluem a emenda no projeto quem quer votar com o relator rejeitando a emenda deve votar não quem quer votar para incluir a emenda ao projeto deve digitar o voto sim são agora uma emenda ao projeto de lei do deputado andré quintão que altera a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a presidência informa novamente aqueles que querem votar com o parecer da comissão devem votar não o parecer da comissão é pela rejeição aqueles que querem incluir a emenda no projeto devem votar sim agora em votação em segunda chamada uma emenda ao projeto de lei do deputado andré quintão que altera a lei 14.170 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual vamos acompanhar a votação votaram sim 7 deputadas e deputados votaram não 35 deputadas e deputados portanto está rejeitada a emenda número 2 discussão em turno único do projeto de lei número 137 de 2019 do deputado Noraldino júnior que cria o selo amigo do meio ambiente e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação em votação agora o projeto de lei do deputado Noraldino júnior que cria o selo amigo do meio ambiente a matéria prevê que o selo seja concedido a empresas que desenvolverem no período mínimo de um ano ações integradas que visem a preservação do meio ambiente inclusive palestras educativas e distribuição de cartazes e folhetos informativos vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação agora em segunda chamada do projeto de lei do deputado Noraldino júnior que cria o selo amigo do meio ambiente esse projeto prevê que o selo seja concedido a empresas que desenvolverem no período mínimo de um ano ações integradas que visem a preservação do meio ambiente inclusive palestras educativas e distribuição de cartazes e folhetos informativos o projeto também estabelece que o selo amigo do meio ambiente deverá ser requerido pela empresa interessada no órgão competente do executivo por meio da apresentação de documentos comprobatórios das ações realizadas e terá validade de um ano podendo ser renovado vamos acompanhar a votação votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.155 de 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado Guilherme da Cunha Boa tarde presidente boa tarde colegas talvez pela quinta vez venha a tribuna para poder falar sobre esse projeto e antes que a gente avance na discussão e eu cumpro aqui um combinado que fiz com cada um de vossas excelências é necessário esclarecer que esse projeto trata sim dos aplicativos de frete colaborativo em Minas Gerais temos visto o autor do projeto deputado Alencar da Silveira Júnior em diversas manifestações e entrevistas afirmando que o projeto trata sobre o frete não é sobre o aplicativo é falso isso o projeto trata sobre aplicativo sim mais especificamente em seu artigo que dispõe que é vedada a atuação de intermediários entre passageiro e fretador na contratação do frete detalhe essa vedação não atinge só os aplicativos que parecem ter um alvo nas costas e estão sendo severamente atacados na Assembleia atinge também as agências de turismo e de viagem como a CVC que nada mais faz do que intermediação entre passageiros seus clientes e as empresas que prestarão o transporte via frete esse projeto pode fechar todas as agências de turismo de Minas Gerais já ouvi a metáfora que estão dando o tiro de canhão para matar formiga eu não acho que os aplicativos sejam exatamente uma formiga principalmente pela diferença que tem feito na vida do cidadão mineiro mas tenho certeza que esse tiro de canhão que está sendo dado através desse projeto que para sua própria defesa faz uso de falsidade mentira que esse tiro de canhão está indo em vários alvos vários deles errados e vai prejudicar muita gente feito esse esclarecimento vamos conversar aqui sobre os aplicativos e eu havia me comprometido com cada um de vossas excelências de durante a discussão desse projeto trazer aqui uma comparação entre o valor que o cidadão mineiro o passageiro aquele que cada um de nós representa ou deveria representar tem que pagar na rodoviária para poder viajar ou o quanto ele poderia pagar com o uso dos aplicativos e essa comparação eu fiz questão de trazer cidade por cidade de cada um dos deputados dessa assembleia e começo pelo deputado Agostinho Patruso em ordem alfabética a partir da cidade de Rio Casca deputado Agostinho um cidadão que deseja vir a Belo Horizonte vir e voltar ele deveria pagar 80 reais e 70 centavos na rodoviária ele tem a opção com o aplicativo de pagar 49,90 para esse cidadão deputado Agostinho o voto de vossa excelência se bem que vossa excelência não vota mas o voto de vossa excelência ou desta casa pode significar 60 reais sendo incinerados para ir parar no bolso dos grandes empresários de ônibus ou 60 reais a mais no bolso do cidadão para que ele coloque comida na mesa dele para que ele dê dignidade para a família dele para que ele possa ter uma vida minimamente mais confortável nesses tempos difíceis de desemprego de inflação e de escassez no nosso estado ao deputado Alencar eu digo que um cidadão de Itabirito que deseja vir a Belo Horizonte deputado Alencar pagaria 23,90 reais centavos na rodoviária de Buzer 14,90 18 reais Alencar é o que pode significar sua decisão a mais ou a menos no bolso de cada cidadão de Itabirito e a colega Ana Paula Siqueira eu tomo como referência Timóteo que também com destino a Belo Horizonte pode custar 82 reais e 10 centavos na rodoviária 49,90 no aplicativo 64 reais e 40 centavos que podem sair do bolso do cidadão a depender do voto da deputada ao deputado André Quintão a partir de Ouro Preto o cidadão que deseja vir a Belo Horizonte deputado André especialmente os mais pobres que vossa excelência defende teria que pagar 42,60 reais na rodoviária poderia pagar 24,90 no aplicativo seu voto faz diferença deputado André e eu tenho certeza que mesmo aí no fundo olhando para o celular vossa excelência escuta e entende faz uma diferença de 35,40 reais para o bolso de cada cidadão de Ouro Preto que precise viajar o seu voto a deputada Andréa de Jesus tomei a liberdade de imaginar uma aí da Rio de Janeiro terra da vereadora Marielle símbolo do partido do partido dela e da luta que ela representa a deputada Andréa eu diria que na rodoviária isso vai custar 190,99 reais mas pelo aplicativo a pessoa poderia pagar 59,90 com 100 reais a mais no bolso quanto a comida não entra na mesa do brasileiro deputado Andréa seu voto também faz diferença ao deputado Antônio Carlos Arantes talvez a situação fique um pouco mais distante em Jacuí terra da qual ele também representa ainda não há rota pelo aplicativo mas a ele eu digo que a depender do voto que vier a dar essa rota jamais vai existir ou pode surgir muito em breve e onde os aplicativos entraram e começaram a operar em média no Brasil especialmente nas viagens interestaduais isso significou uma redução de 40% no preço da rodoviária essa economia pode ou não surgir para Jacuí a depender do voto do deputado Antônio Carlos Arantes aos deputados Arlen Santiago Carlos Pimenta Gil Pereira Leninha Itadeuzinho a gente vê que Montes Claros está bem representado é muita gente a todos eles eu digo que o cidadão de Montes Claros que deseja vir a Belo Horizonte trajeto que eles fazem toda semana com tanta frequência pagaria 146 reais e 90 centavos na rodoviária poderia pagar 64 e 90 no aplicativo pasmem a diferença é de 164 reais no bolso do cidadão de Montes Claros a depender do voto desses colegas se o povo de Montes Claros não está prestando atenção nessa votação se ele ainda não entendeu do que isso trata eu espero que esses 164 reais que podem sair do bolso deles para engordar lucro de empresário de ônibus com família aqui em Belo Horizonte talvez convença de que é necessário acompanhar de perto o parlamento e cobrar seus representantes ao deputado Arnaldo Silva partindo de Frutal imaginei uma ilha a Campinas está mais próximo e é um polo importante para a região ainda que em outro estado deputado Arnaldo 155 reais e 4 centavos na rodoviária 129 no aplicativo deputado Bartô se quiser visitar os negócios da família em Ponte Nova da Tambasa poderia viajar pagando 57,99 na rodoviária ou 34,90 pelo aplicativo mas aqui eu sei que eu estou falando com alguém que já defende já apoia a causa e já tem dado a cara a tapa aqui dentro para tentar barrar esse projeto muito obrigado deputado a deputada Beatriz Serqueira caso queira visitar o colega Rogério Corrêa lá em Brasília ou o deputado Bruno Engler se desejar apoiar o Bolsonaro uma ida de Brasília BH 127 reais e 7 centavos na rodoviária 79,90 pelo aplicativo isso faz diferença são quase 100 reais a mais para poder gastar lá no material de apoio ao seu político favorito deputados Braulio Brás doutor Wilson Batista com quem tive a oportunidade de conversar hoje e foi uma conversa muito produtiva a respeito desse projeto a população de Muriaé está de olho no trabalho e no voto de vossas excelências porque cada um dos moradores da cidade que deseja vir a Belo Horizonte teria que pagar 173 reais e 85 centavos na rodoviária poderia pagar 69,90 pelo aplicativo aqui talvez até o momento a diferença mais expressiva são ao todo 207 reais e 90 centavos que podem ser incinerados do bolso do cidadão mineiro a depender do voto dos colegas deputado Bernardo Mucida que foi uma alegria recebê-lo nessa assembleia já na metade do mandato tem feito um serviço brilhante que muito me orgulha de poder dizer que é colega não apenas de parlamento mas também da vetusta casa de Afonso Pena o cidadão de Itabira que venha porventura a Belo Horizonte na rodoviária paga 46,95 centavos pelo aplicativo são 19,90 Bernardo Mucida parabéns porque sua postura desde o início da tramitação desse projeto é o que pode salvar para o cidadão de Itabira 54,10 cada vez que ele precisa vir a Belo Horizonte e eu sei que seu trabalho está fazendo isso aos deputados Betão Noraldino e delegada Sheila de Juiz de Fora a diferença dói Juiz de Fora BH 103,55 na rodoviária poderiam ser 59,90 pelo aplicativo é difícil acreditar que qualquer um desses três estão ligados à sua cidade à sua região vão deixar a população ser lesada dessa forma para facilitar a vida de grandes empresários eu tenho confiança que eles vão votar no melhor interesse do povo de Juiz de Fora evitando que eles paguem essa salgada conta de 87,30 por viagem deputado Betinho a partir de Camanducá é um polo turístico que recebe muita gente de São Paulo e eu tenho certeza que o Rodrigão está de olho nessa sua votação deputado Betinho Camanducá é São Paulo 38 reais na rodoviária 29,90 pelo aplicativo ao deputado Bosco de Araxá mesma terra do governador temos 82,73 centavos na rodoviária a diferença aqui é pequenininha talvez o Bosco fique com a consciência menos pesada são 69,90 no aplicativo por outro lado ao deputado Carlos Henrique a partir de Itaubim chegando a BH 115 reais e 94 centavos na rodoviária 89,90 pelo aplicativo 52 reais no bolso de cada cidadão de Itaubim será que Itaubim está tão rica assim que tem cidadão lá feliz e confortável de incinerar 52 reais de pôr fogo numa nota de 50 ou só o representante da região é que estaria confortável de fazer isso eu tenho confiança que também o deputado Carlos Henrique vai honrar o bolso do cidadão que representa vai votar não para esse projeto deputado Cássio vossa excelência exercida uma liderança muito intensa na tramitação desse projeto vários colegas com os quais conversei muitos muitos mesmo do seu bloco disseram que concordavam com meu ponto de vista que entendiam que o projeto era lesivo para o cidadão mas diziam que havia uma orientação do bloco e vossa excelência o líder do bloco para que eles votassem pela continuidade da tramitação e esse voto deputado Cássio ele tem peso em passos porque o cidadão de passos que precisa viajar que precisa vir a Belo Horizonte ele precisa pagar 129 reais e 75 centavos na rodoviária e ele poderia deputado Cássio com a sua liderança exercida no sentido correto de favorecer a população pagar 79,90 pelo aplicativo seria muito muito melhor para o cidadão de passos chegar a Belo Horizonte com 100 reais no bolso ou voltar para casa podendo colocar mais comida na mesa deputado Celinho que ontem deu um parecer na comissão de transporte trazendo a continuidade da tramitação no estado que se encontrava mesmo depois do compromisso assumido por todos que subiram a essa tribuna no primeiro turno nessa casa para que o projeto fosse aprimorado em segundo turno ele que apresentou um parecer dizendo que não havia fatos novos que era para votar como se encontra ele fez através do parecer dele ou pode vir a fazer através do voto dele aqui nesse plenário que o cidadão de coronel fabriciano seja obrigado a pagar 83 reais e 35 centavos na rodoviária ao invés de 49 e 90 pelo aplicativo retirando 66 reais e 90 centavos do bolso do cidadão que ele representa para direcionar para os grandes empresários de ônibus de Minas Gerais a deputada Celise uma companheira querida que eu tenho confiança que vai apoiar a nossa luta para barrar esse projeto ela representando o cidadão de Aimorés que está logo ali ao lado de Vitória terra por sinal onde mora o meu irmão e o meu querido sobrinho ela pode ajudar o cidadão de Aimorés a viajar pagando 29 e 90 ao invés de 67 reais e aos deputados Charles Santos e eles Mar Prado de Uberlândia eu diria que uma viagem feita na rodoviária que pode custar 105 reais e 12 centavos poderia ser feita por 89 e 90 por essa população que eles representam é o deputado Cleitinho que eu vejo que escuta com atenção que está aqui acompanhando cada passo desse projeto que tem sido um baita parceiro deputado Cleitinho em Divinópolis a diferença é monstruosa ela é mais do que 100% na rodoviária são 51 reais e 80 centavos no Teixeirão no aplicativo pode ser 19 e 90 e que alegria ver que vossa excelência está do lado certo da história e não está tirando esse bolso nem do bolso não está tirando esse dinheiro nem do bolso e nem da mesa do cidadão de Divinópolis que seu trabalho está deixando que o cidadão tenha esse dinheiro com ele para dar dignidade para a família aos deputados Coronel Henrique Dorgal Andrada Rambos de Barbacena cada um com suas histórias e seus vínculos com a cidade mas espero que ambos unidos na determinação de ajudar a população a ficar com mais dinheiro no bolso eu diria que na rodoviária Coronel Henrique Dorgal Andrada o preço da viagem BH Barbacena é 66 reais e 20 centavos pelo aplicativo são 34 e 90 dá para comer muito parcel no Rosilanche com isso Coronel Sandro e o Governador Valadares também tem sido um apoiador aqui nessa luta Coronel Sandro vai se assustar com a diferença brutal de preço porque na rodoviária uma viagem Valadares BH custa 119 reais pelo aplicativo pode ser 49 e 90 deputado Cristiano Silveira que infelizmente nas comissões não colaborou muito para que a gente pudesse aprimorar o projeto e que mais infelizmente ainda da última vez penúltima vez que estivemos aqui em plenário insistiu que o projeto fosse votado antes de ouvir a população em audiência pública marcada para o mesmo dia ele bem talvez ele também não esteja escutando muito a população em São João del Rey que poderia pagar 39 e 90 para vir a Belo Horizonte mas está sendo forçado a pagar 79 e 95 lá na aviação Sandra inclusive deputado da alma está na mesma situação do nosso colega Antônio Carlos Arantes ainda não há aplicativo operando em ouro fino mas da mesma situação também acredito de expectativa de que logo venham a operar pela diferença que claramente fazem na vida do cidadão que precisa viajar e doutor Ali Grilo que acabou de chegar talvez curioso esteja em relação ao valor para Uberaba já te conto doutor são 108 reais e 6 centavos na rodoviária podem ser 84 e 90 pelo aplicativo seu voto doutor Ali seu voto pode significar 46 reais a mais no bolso do cidadão de Uberaba e eu tenho certeza que é no bolso dele que vossa excelência quer que esse valor fique e não dos grandes empresários de ônibus ainda dando sequência apresenta aqui a cidade de Sete Lagoas seja do Douglas Melo ou do Léo Portelo para ir lá assistir jogo do Cruzeiro na Arena do Jacaré BH Sete Lagoas é pertinho mas a Sete Lagoano consegue cobrar 29 reais e 20 centavos de quem precisa viajar um trecho desse tamaninho no aplicativo pode sair a 11,90 muito mais justo muito mais do interesse da população vamos ver como votam doutor Jan Freire e Almenara 136 reais 10,29 centavos pela Gontijo e eu tenho visto pelos seus votos que vossa excelência já entendeu que é do melhor interesse da população pagar menos e pagar 109,90 pelo aplicativo parabéns doutor de ainda contra um posicionamento majoritário do seu bloco não ter virado as costas para quem de fato vossa excelência representa que é o seu eleitor o cidadão mineiro o natural de Almenara que precisa viajar e que graças ao seu voto tem uma chance de viajar pagando menos colega Duarte Bestiro em Campo Belo falei com ele ontem na audiência da comissão de transportes volto a falar aqui em plenário porque é importante saber colega Duarte que o cidadão de Campo Belo que precisa vir a Belo Horizonte pode pagar escandalosos 92 reais e 70 centavos na rodoviária e poderia pagar muito menos no aplicativo a depender do seu voto com o qual não pudemos contar ontem mas que hoje talvez seja diferente porque ele poderia pagar 39,90 pelo aplicativo a diferença brutal é dinheiro que sai do bolso do cidadão Duarte e precisa ser respeitado colega Fábio Avelar que todos os dias faz o trajeto BH Nova Serrana todos os dias na rodoviária Fábio o cidadão da sua cidade que precisa se deslocar como vossa excelência que se desloca em veículo próprio ele paga 52 reais ele poderia pagar metade disso no aplicativo colega Fernando Pacheco de Cataguases atenção Fernando a diferença é grande isso dói no bolso do cidadão de Cataguases dói no bolso dos seus conterrâneos ao colega Fernando Pacheco são 121 reais e 92 centavos na rodoviária 59,90 pelo aplicativo a diferença é de 100% Fernando 100% Fernando esse dinheiro precisa ficar no bolso do cidadão de Cataguases e depende do seu voto ao deputado Gleicon Franco conselheiro Lafayette são 43,65 reais na rodoviária poderiam ser 29,90 no aplicativo colega Gleicon o trânsito entre essas duas cidades é intenso a 0,40 está quase virando uma avenida ao invés de uma rodovia e por sinal em péssimas condições e o seu voto faz diferença para deixar esse dinheiro no bolso do cidadão ao deputado Inácio ouvidor geral dessa casa quem determinou inclusive a abertura de processo ético contra mim por estar fazendo a defesa do transporte fretado que eu estou fazendo agora aqui dessa tribuna que abriu processo ético por eu querer que o cidadão mineiro pague menos deputado Inácio Franco Pará de Minas são 34,95 na rodoviária deputado Inácio são 19,90 pelo aplicativo ao deputado Gustavo Mitri de Itaúna 36,85 na rodoviária Gustavo Mitri 19,90 pelo aplicativo aos deputados Gustavo Santana Neilando Pimenta que representam Teófilo Ottoni a ida até Vitória que está aí pertinho pode custar 165 reais e 65 centavos na rodoviária ou 69,90 pelo aplicativo faz diferença ou não? é uma pergunta que faço aos dois que o cidadão de Teófilo Ottoni possa chegar no seu destino com 191 reais a mais no bolso deputada Laura Serrano tem vínculos lá também que eu sei e eu sei que representa bem essa população e deseja que o dinheiro fique no bolso do cidadão a depender do seu voto deputado da sua representação dessa cidade tão importante o cidadão vai poder ficar com o dinheiro no bolso eu não sei quanto ao voto dos colegas ao deputado Gustavo Valadares aniversariante da semana eu adoraria dar a ele parabéns por permitir que o cidadão de Guanhães possa viajar até Itabira pagando R$ 24,90 ao invés de R$ 52,66 mas aí a Saritur sai com o interesse dela prejudicado e a Saritur a gente sabe que ela tem bastante contato bastante força e bastante influência ao deputado Elitar Quini de Patos de Minas terra do querido prefeito Falcão dos melhores prefeitos de Minas Gerais que tem feito um trabalho exemplar nesse curto tempo de gestão e que utilizando de criatividade resolveu um problema histórico da cidade no acesso à saúde fazendo parceria público-privada com a Santa Casa para abrir uma infinidade de leitos para o município e para a região leitos esses que nunca chegavam nas promessas tradicionais e tradicionais e tradicionais de políticos em sequência que prometeram abrir um hospital municipal parabéns Falcão por ter feito o uso da criatividade e da boa gestão em parceria com a iniciativa privada para proporcionar saúde pública para a população ao deputado Elitar Quini da cidade do grande prefeito Falcão eu diria que o cidadão que precisa vir a Belo Horizonte como ele faz talvez tenha feito essa semana não sei se ficou aqui no final de semana são 139,85 na rodoviária e 69,90 no aplicativo o ser humano que vossa excelência defende tão bem com tanta preocupação em suas dimensões diversas ele não merece ficar com 139 reais a mais no bolso dele o cidadão da sua cidade ele não merece ficar com 139 reais a mais no bolso dele depende do seu voto depende do seu não para esse projeto ou do seu sim para a emenda que eu apresentei certamente não depende de concordar com a Alancar nessa matéria sei que ele está do teu lado mas quero acreditar que dentro da tua consciência do teu coração vai estar o cidadão de Patos de Minas a deputada Ione Pinheiro em Abre Campo são 102 reais e 5 centavos na rodoviária menos da metade pelo aplicativo Ione o cidadão de Abre Campo pode pagar 49,90 para vir a BH a depender do seu voto ou 102,05 aos deputados João Leite e Mário Caixa eu coloquei aqui São Paulo porque o galão vai jogar semifinal de Libertadores lá contra o Palmeiras Caixa vai narrar e o João vai lá dar sorte 71,12 reais na rodoviária 54,90 pelo aplicativo mas olha que interessante não choca um pouco a cada um de vossas excelências que um BH São Paulo possa ter preços tão melhores por exemplo do que um Patos de Minas BH que a distância é menor é que nas rotas interestaduais tem concorrência né já existe dou sequência trazendo o caso de Manhuaçu terra do deputado João Magalhães João de Manhuaçu para BH são 107,75 reais lá pela Pássaro Verde podem ser 49,90 pelo aplicativo é uma decisão é um voto João de 115 reais para a população de Manhuaçu e ao deputado João Vitor Xavier com votação tão espalhada por toda Minas Gerais eu acabei pensando a cidade de Unaí cujo custo para vir a Belo Horizonte é de 206 reais e 70 centavos sério sério mesmo cidadão de Unaí está lascado precisava ir a BH ele está lascado pagar 206 reais uma passagem só de ida mais a volta lá se vai quase meio salário mínimo para uma viagem a BH poderiam ser 119,90 pelo aplicativo a mordida já fica muito menor trazendo o caso deputado Oswaldo Lopes que é de contagem ou teve uma votação muito expressiva em contagem na verdade eu sei que ele tem voto de pessoas que defendem a causa animal no estado inteiro e com muita legitimidade mas eu trouxe o caso de contagem em São Paulo são 191 reais e 98 centavos na rodoviária de Gontijo a Gontijo e são 54,90 pelo aplicativo ao professor Cleiton repórter Rafael Martins professor Irineu também todos eles com uma votação muito expressiva em contagem eu busquei um outro roteiro Rio de Janeiro que são 140 reais na rodoviária 39,90 pelo aplicativo para ir de contagem para o Rio está 39,90 pelo aplicativo dando sequência temos Santos Dumont de Leandro de Janeiro com uma diferença de 74,70 reais para o cidadão a depender do voto dele e temos também a cidade de Bocaiúva do colega Leonir de Bolsas 80 reais na rodoviária Leonir 54,90 pelo aplicativo ao deputado Marquinho de Carbonita eu dou a má notícia de que o aplicativo ainda não chegou lá mas que se chegar deputado Marquinho e depende do seu voto dá para ver aqui a diferença que isso vai fazer para o cidadão continuo com o deputado Mauro Tramonte gigante de votos em Belo Horizonte e em toda Minas Gerais deputado Mauro Tramonte é até difícil de escolher de onde que ele é majoritário para a gente puxar o número então eu puxei a cidade que talvez seja a do coração que é a que eu mais vejo ele falando aqui nessa assembleia puxei Poços de Caldas um roteiro turístico importante de Minas Gerais turismo que será tão prejudicado por esse projeto ao deputado Mauro Tramonte eu digo que uma vinda de Poços de Caldas para BH pode custar R$ 186,70 na rodoviária ou R$ 59,90 no aplicativo e aqui temos dentro de Minas a diferença mais brutal contra o cidadão e é difícil crer que o deputado Mauro Tramonte que diariamente trabalha seja para noticiar seja para noticiar na TV as coisas que estão erradas no nosso estado seja aqui na assembleia para tentar trazer solução para cada uma delas é difícil acreditar que o deputado Mauro Tramonte vai virar as costas da população de Poços de Caldas nesse momento e vai fazê-la arcar com a pior diferença em preços de passagem que esse projeto pode ocasionar deputado Mauro Tramonte seu voto pode valer para cada cidadão de Poços de Caldas que precise viajar incríveis R$ 253,60 dói no bolso do povo ter que pagar isso ter que pôr fogo nisso por conta de um projeto ruim que pode ser aprovado nessa casa quem aqui não prefere que o cidadão tenha esse dinheiro no bolso para pôr comida na mesa que está confortável em pôr esse dinheiro no cofre da Gontijo da Saritu ou das empresas aqui listadas não pode continuar assim deputado professor Wendel Mesquita de Bom Despacho R$ 66,00 na rodoviária menos da metade pelo aplicativo R$ 29,90 ao deputado Raul Belém que ao longo da tramitação devo dizer tem dificultado a minha atuação nas comissões ao deputado Raul Belém são R$ 161,28 para vir de Araguari a Belo Horizonte R$ 94,90 pelo aplicativo deputado Raul Belém seu voto sua coragem em dar esse voto pode economizar o cidadão de Araguari R$ 132,76 isso é importante ao deputado Roberto Andrade que tem sido um parceiro deputado Roberto Andrade que está aqui anda para um lado e para o outro ali no fundo Viçosa Belo Horizonte deputado são R$ 70,99 na rodoviária mas graças a sua decisão e ao seu voto que tem sido de apoio pode custar R$ 44,90 o estudante de Viçosa agradece o seu trabalho a deputada Rosângela Reis em Ipatinga são R$ 88,60 na rodoviária R$ 49,90 pelo aplicativo e aqui passo para o deputado Sávio Souza Cruz de Curvelo terra do prefeito Luiz Paulo incrível prefeito Luiz Paulo uma máquina de atrair investimento para o município uma máquina de diversificação econômica de dinamismo que está mudando a vida da cidade deputado Sávio se você quisesse juntar a mim e a gente fazer uma visita ao prefeito Luiz Paulo que não seja em carro oficial da Assembleia porque desses não faço uso são R$ 67,81 na rodoviária são R$ 29,90 pelo aplicativo deputado Sargento Rodrigues tem votação no estado inteiro onde tem policial tem voto para ele daí eu puxei a cidade de Lavras Rodrigues na cidade de Lavras são R$ 94,80 para chegar a Belo Horizonte a partir do aplicativo R$ 49,90 seu voto deputado Rodrigues pode economizar R$ 90 para o cidadão mineiro ao invés de ir para a péssima empresa que é a Gardênia já terminando passo aqui para a reta final deputado Tito Torres cujo gabinete é bem próximo ao meu deputado Tito Torres João Malevade para BH R$ 39,15 na rodoviária são R$ 29,90 no aplicativo deputado Tiago Cota que é meu vizinho de parede na época que teve infestação de escorpião aqui na Assembleia caiu no gabinete dele também caiu no meu caiu no dele Mariana BH R$ 48,30 na rodoviária R$ 29,90 pelo aplicativo deputado Ulisses Gomes Itajubá deputado Ulisses olha a diferença deputado Ulisses a pessoa pode viajar gastando R$ 79,90 pelo aplicativo ou ela pode juntar a isso mais quase 20% de um salário mínimo e ter que pagar R$ 175,40 na rodoviária deputado Ulisses o cidadão mais pobre de Minas Gerais precisa do seu voto para viajar mais barato e adoraria poder dizer a ele que vai contar com esse voto mas não tem essa certeza diante do que tem sido a tramitação do projeto deputado Virgílio Guimarães um querido amigo para o cidadão que sai de Janaúba para vir a Belo Horizonte são R$ 89,90 pelo aplicativo e são escorchantes R$ 197,20 na rodoviária é deputado Virgílio esse voto pode sair caro para o povo caro para o povo ao deputado Zé Guilherme de Alfenas para BH R$ 59,90 no aplicativo R$ 136,90 na rodoviária e Zé Guilherme meu amigo o que que o cidadão mineiro de Alfenas que confiou no senhor não poderia fazer com R$ 154 a mais no bolso quanto que isso dá de comida de conta de luz quanto que isso dá de dignidade para a família ou quanto que isso dá de lucro para as grandes empresas de ônibus tudo depende de uma decisão que a gente vai tomar agora é o deputado Zé Reis e finalizo com ele é o último da nossa ordem alfabética ao deputado Zé Reis eu digo que se toda essa comparação aqui feita não o deixou desejoso de que os aplicativos cheguem logo a Bonito de Minas é porque ele acabou de virar as costas para a cidade é porque ele não está nem aí para o dinheiro do povo e quer mais é que o cara se exploda sem dinheiro para pôr comida na mesa e bancando lucro de empresário de ônibus senhores conforme prometido essa é a comparação dos preços porque eu fazia questão de trazer o ponto de vista do passageiro para essa discussão ponto de vista do passageiro que inúmeras vezes foi exposto em matérias televisivas especialmente nas últimas semanas pela Rede Globo sempre com unanimidade o passageiro dizendo que quer opções que quer viajar mais barato e não me resta dúvida e essa tabela mostra isso no centavo qual que é a opção que permite ao passageiro viajar mais barato eu não pretendo fazer uso de todo o tempo unicamente porque ele existe mas faço questão de convidar os colegas a reflexão que é compreensível que alguns considerem que alguma regulação é necessária a esses eu digo vamos trabalhar numa regulação que preste porque essa essa que está aqui na iminência de ser votada essa que foi empurrada a trator pelas comissões da Assembleia essa que passou em plenário sobre o compromisso de melhorias em segundo turno e que está voltando igualzinho tintim por tintim essa não serve essa não serve para regular nada essa só serve para dar lucro para grande empresário de ônibus e essa é uma votação que eu acho que vai ser bastante simbólica não só nessa Assembleia é um dos poucos casos em que há uma votação na qual há divisão nessa Assembleia que não seja obviamente projeto do governo essa é uma votação que vai ser bastante simbólica para o povo que acompanha o nosso trabalho ou o povo que finalmente vai perceber que precisa acompanhar mais o nosso trabalho porque na real cidadão mineiro não sabe nem onde esse prédio fica mas ele vai sentir no bolso a decisão que sai daqui para o bem ou para o mal senhoras e senhores eu espero que seja para o bem eu encerro a discussão pedindo a todos que votem não a esse projeto que mata o setor do turismo que mata oportunidade de trabalho para 1.800 pequenos empreendedores para esse projeto que tira tanto dinheiro do bolso do cidadão e que só atende aos grandes empresários de ônibus votem não ao projeto caso recebemos vencidos que votemos sim a emenda porque ela salva boa parte dos danos que isso aqui provoca mas sobre ela eu faço questão de falar no tempo de encaminhamento do qual também já estou escrito e farei uso muito obrigado não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Bartô colegas mais uma vez falar aqui desse projeto luta incessante que nós temos aqui nessas últimas semanas projeto que demonstra claramente o que a gente vem dizendo que o livre mercado é para que não tem condições de ter acesso aos políticos é para aquele que não tem advogados não tem contadores à disposição não tem tempo nem recursos para que possa lidar com toda essa burocracia projeto aqui que eu aponto o pior que pode acontecer o pior que está contido nele são justamente a questão do circuito fechado e a questão da de não poder ter intermediação entre quem vai fazer o serviço e quem compra o serviço é colocar a regulamentação à toa colocar a regulamentação que não tem interesse nenhum a não ser de manter mercados fechados justamente para aqueles que tem acesso a políticos para aqueles que tem escritório de contabilidade que tem escritório de advocacia que tem dinheiro ainda para poder bancar os melhores escritórios além daquilo dos setores que tem suas empresas o livre-mercado é para esses pequenos deputado aqui que me antecedeu deu tantos e tantos localidades você vê que várias dessas localidades o desconto é até de 50% ou seja aquele que quer utilizar-se desse serviço paga metade e aquele que não consegue ou não poderá mais por conta deste projeto que nós estamos aqui a votar vai pagar o dobro então frisas se mais uma vez o livre-mercado é para o pequeno é para aquele que não tem condições hoje de viajar se aumentar o preço da passagem é para aquele fretador que só quer pegar o transporte dele só quer pegar o ônibus dele só quer pegar a van dele e atender aquelas pessoas que estão precisando ser levadas do ponto A ao ponto B é para isso que é o livre-mercado o livre-mercado é dar opções o livre-mercado é para ter serviços melhores a preços menores então aqui eu suplico mais uma vez a todos os deputados que passaram essas últimas semanas todas debatendo essa questão vendo como que nós vamos atingir tantas e tantas pessoas onde que nós vamos fazer elas pagarem mais caro por essas passagens então aqui eu suplico para eles deputados que votem não a esse projeto que votem não ao atraso que votem e assim sendo sendo favoráveis ao progresso sendo favoráveis a preços menores para um povo que precisa daquela passagem para poder visitar seus parentes para poder ir trabalhar ou que sair ao mar então presidente agradeço a palavra e peço mais uma vez que todos os colegas realmente votem não ao projeto circuito fechado não intermediação inviabilize muito vários prestadores pequenos que querem só prestar seu serviço obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô para encaminhar a votação com a palavra deputado Guilherme da Cunha senhor presidente depois de fazer o cumprimento da minha palavra de trazer o comparativo dos preços eu quero voltar aqui a tratar sobre a tramitação desse projeto senhor presidente esse projeto ele esteve na metade do mês na iminência de ser votado na iminência na manhã de um dia em que a tarde faríamos uma audiência pública para conversar com a população para ouvir 21 convidados que essa assembleia tinha chamado para discutir e colaborar no aprimoramento do projeto eu apresentei requerimento conseguimos adiar a votação realizamos audiência pública presidente e colhemos uma infinidade de sugestões mas sugestões curtas com falas de 5 minutos e como resultado final dessa audiência pública a comissão de transportes aprovou requerimento para que aquelas sugestões curtas pudessem se transformar num diálogo profundo aprovou requerimento para a formação de um grupo de trabalho contendo representantes de fretadores de empresas de ônibus de aplicativos de agências de turismo de trabalhadores do ministério público do poder executivo até mesmo do PROCON assembleia isso foi aprovado mas ainda assim o projeto veio a votação em primeiro turno e na votação em primeiro turno não fui apenas eu que falei da necessidade de aprimoramentos no projeto mas o próprio autor da proposição deputado Alencar veio aqui desta tribuna dizer que olha pessoal é só a votação de primeiro turno a gente aprimora para o segundo turno ele falou isso eu falei isso todos que vieram à tribuna falaram isso e eu tenho certeza que muitos dos votos dados naquele primeiro turno foram votos de confiança de que esse debate seria feito de que esse aprimoramento aconteceria não foram votos de apoio à qualidade ou falta dela do projeto mas votos de confiança que o debate continuaria no segundo turno e eis que para o segundo turno a mesma comissão de transporte que havia aprovado a formação de grupos de trabalho aprovou também um requerimento para a realização de audiência de convidados com os representantes dos setores para que o grupo de trabalho pudesse começar a efetuar a sua missão a trabalhar mas antes antes infelizmente que essa audiência pública que foi aprovada mas não houve tempo sequer de ser agendada pudesse realizar veio a votação de segundo turno na comissão com um parecer que é de chorar que é um parecer que fala que a votação em primeiro turno evidencia que o projeto não precisa de aprimoramento é um tapa na cara de cada um que subiu nessa tribuna é um tapa na cara de cada um que votou em confiança na continuidade do debate mas o tapa na cara não foi só esse teve também a afirmação de que nenhum fato novo aconteceu entre a primeira apresentação do parecer e a apresentação final feita na data de ontem e aí vale a pena rememorar o colega que entre um fato e outro entre uma votação e outra a gente teve um protesto com mais de 50 ônibus nessa assembleia a gente teve uma comunicação do conselho estadual de turismo contra o substitutivo número 4 da comissão a gente teve manifestação do secretário de estado de infraestrutura também contra o substitutivo número 4 a gente teve uma audiência pública falando contra esse projeto e seu substitutivo número 4 a gente teve senhoras senhores deputados 40 mil assinaturas da população entregues a essa assembleia contra esse projeto mas isso isso só quem estava aqui ontem para ficar sabendo porque isso a equipe da assembleia tem escondido de cada um de vossas excelências não está no dossiê da pasta nos siléges eu pedi ontem que fosse levada a comissão de transporte e não levaram eu pedi hoje e pedi a luísa que está aqui presente que trouxesse a esse plenário e não trouxe 40 mil assinaturas é muita gente falando que está contra esse projeto e quer que as coisas mudem e isso está sendo escondido de vossas excelências mas prossigamos prossigamos porque a votação vai acontecer com ou sem a informação completa nos siléges e nesse momento é necessário que a gente reflita que a hora da verdade chegou que agora agora é hora de cada um pôr a sua digital nesse projeto e colocar o seu sim ou o seu não que só é antecedido do seu próprio nome ali no painel essa é a hora que cada deputado não vai poder não vai poder falar que é uma posição do bloco que ele representa o bloco na comissão que aquele assento na comissão aquela oportunidade ele fala em nome de vários e é o consenso do grupo essa é a hora de colocar o nome na tela no painel cada um com coragem e falar se está afim de dar mais dinheiro para empresário de ônibus ou se quer que o cidadão fique com esse dinheiro no bolso para colocar comida na mesa essa é a hora da gente honrar o mandato que ocupa a representação que recebeu em confiança não tem líder de bloco agora não tem orientação de bancada agora agora tem cada um tomando a decisão se vai fazer o que é o certo se vai ter a coragem de eventualmente arcar com consequências políticas internas nessa casa pelo voto que vai dar ou se vai voltar para casa na sua cidade e ter que encarar o cidadão e falar eu tirei tantos reais do seu bolso você não valeu tanto assim para mim eu tenho a confiança que a gente tem aqui uma maioria de colegas que vai honrar esse mandato a gente tem aqui uma maioria de colegas que vai fazer o que é melhor para o povo a gente tem aqui uma maioria de colegas que não vai se curvar há mais um trator passando por cima há mais um acordão caindo do teto há mais um sapo para a população engolir senhor presidente eu encaminho o não para esse projeto que é nas paródias aí do ministro Barroso uma mistura da psicopatia com atraso seu presidente além disso faço uso desse tempo para encaminhar o sim a emenda que irá a votação depois do projeto caso ele não seja imediatamente derrubado a emenda salva a oportunidade das agências de turismo trabalharem a emenda permite que Minas Gerais tenha regras parecidas com os outros estados da região sudeste no que toca as limitações de frete coisas que já estão funcionando em outros estados vizinhos nossos precisam funcionar aqui também ela além disso traz dois conceitos que foram muito falados muito falados aqui nessa assembleia mas que nenhum deputado que defende o projeto teve a dignidade de colocar dentro dele a minha emenda obriga a contratação de seguro pelas empresas de frete porque da maneira como está hoje no projeto apresentado hoje que não tem preocupação nenhuma com a população tampouco com a segurança dela que mesmo é só garantir lucro de empresário não tem obrigação de seguro não a minha emenda tem e além disso a minha emenda obriga no transporte contratado por intermediação de aplicativos que sejam concedidas as tão faladas gratuidades faladas repetidas e insistidas como elemento que é o diferencial do aplicativo para rodoviária no que gera custos tão discrepantes pois bastava incluir isso no projeto se era esse o ponto mas não está lá está na minha emenda então os colegas eu peço que votem não ao projeto mas que superado esse ponto e se chegarmos a emenda que votemos sim a emenda para que a gente permita que pessoas continuem trabalhando dando dignidade às suas famílias que o setor do turismo continue existindo no estado e que o passageiro possa viajar guardando esse dinheiro no bolso para pôr comida na mesa que a inflação está foda e o povo não merece mais essa muito obrigado presidente com a palavra para encaminhar a votação deputado Alencar da Silveira Júnior parece ser o último inscrito para encaminhar a votação solicita as deputadas e deputados que logo em seguida possam acessar a plataforma do Cileges para o início da votação senhores deputados senhoras deputadas presidente telespectadores da TV Assembleia TV é essa que nós criamos há 25 anos atrás justamente para mostrar esse debate aqui quando se fala de um abaixo assinado que chegou a essa casa eu quero de 40 mil assinaturas que representa 0,0001.8% da população eu tive a curiosidade de hoje cedo para pegar ali para o estimativo e fiquei assustado com o número de pessoas que estão lá abaixo assinado e não tem nem o conhecimento do que está ali o nome foi usado com fake e eu estou encaminhando esse abaixo assinado ao ministério público também para mostrar que essa casa é uma casa séria e abaixo assinado é sério quando chega aqui para que faça o ministério público um levantamento neste abaixo assinado para que a gente possa ver a seriedade quantos porcento dos 40 mil estavam ali e sabem perfeitamente do que se trata quando o deputado doutor Guilherme fez a propaganda toda do buzzer aqui de cidade por cidade ele fez aquela propaganda por conhecer por ser funcionário da buzzer por já ter sido funcionário da buzzer e eu acho que é certo a maneira que ele que ele que ele interpreta quando eu falo que aplicativo nós vamos discutir na hora certa um projeto de minha autoria todos os convidados aplicativo é aplicativo transporte é transporte e aí eu vou falar para a população de Itabirito que ele subiu aqui nessa tribuna e falou o número da quanto custa uma passagem de Itabirito para Belo Horizonte no buzzer dele e quanto custa uma passagem da empresa que faz lá com detalhes senhoras e senhores todas as cidades que foram colocadas aqui pelo doutor Guilherme deputado doutor Guilherme eu gostaria só de uma coisa que você aí fizesse análise Itabirito Belo Horizonte pareceu o buzzer lá três vezes parmes senhor presidente mas diariamente a população tem em Itabirito um veículo um carro que sai às 5 e 55 da manhã às 6 e 55 às 7 8 10 12 16 com um passageiro ou com 10 quando apareceu com 40 quando apareceu lá na cidade Itabirito um ônibus de buzzer né um ônibus da buzzer pra ir pra Belo Horizonte o pessoal fez filho e ficou esperando esperou uma hora duas horas três horas aí o ônibus encheu o ônibus encheu saí então a pessoa que depende do transporte público a pessoa que depende em todas as cidades que foram faladas aqui aí eu desafio vossa excelência que é advogado da buzzer que foi advogado da buzzer até o mês de fevereiro deste ano eu desafio a vossa excelência pra falar o quadro de horário que tem a sua empresa a empresa buzzer eu gostaria de falar pra vossa excelência também uma coisa só quando vossa excelência fala olha como é que são as coisas gente como é que a seriedade do que está sendo discutido aqui vocês já viram propaganda da buzzer em alguma emissora o projeto foi boa essa discussão aqui foi boa as empresas de jornal rádio e televisão ganharam anúncio da buzzer de lá pra cá tudo tem anúncio da buzzer hoje eu recebi um telefonema de um colega de imprensa falei que aí a buzzer eu falei agradece aí porque se a gente não estivesse discutindo aqui ele não estaria dado patrocínio pra clube de futebol e foi aqui nesse plenário gravado que está aqui ó o que foi oferecido e o ministério público vai investigar quando se coloca nós recebemos hoje que a buzzer vai estar dando gratuidade do dia 2 até o dia 8 desse mês todo mundo pode entrar entra aí no aplicativo pedir pra entrar vê se você consegue alguma passagem e sabe por que isso minha gente sabe por que isso senhores deputados senhoras deputadas telespectadores da TV Assembleia é única e exclusivamente porque é o período que o governador tem para vetar ou sancionar o projeto e eles acham que com isso vão fazer uma uma pressão popular quando o deputado doutor Guilherme coloca aqui ah mas eu estou fazendo isso é pela população eu estou fazendo é pela população ele não fala ele não fala que está fazendo para a população uma obstrução no projeto do da redução dos impostos da gasolina do companheiro aqui que ele está fazendo porque ele não quer reduzir o imposto da gasolina e quer que a gasolina continue a sete reais e eu vou fiscalizar para todo usuário do transporte público a votação dele e vou mandar para todo mundo como voto doutor Guilherme na redução do combustível porque aqui nessa tribuna nesse plenário eu apresentei a redução do combustível voltando lá atrás ele falou não olha cá espera um pouquinho recebi um telefonema dele que eu estou chegando na assembleia e nós vamos falar isso não foi doutor Guilherme olhando nos olhos não é verdade só pode me desmentir o senhor vai falar o que é verdade e nós estamos falando aqui o que é verdade quando ele fala de ouro preto ouro preto tem ônibus sim doutor Guilherme nesse preço que o senhor está falando mas sai com um com 40 passageiros 5 e 55 da manhã 6 e 55 da manhã 8 e 15 9 e 40 10 11 e 15 13 e 14 15 16 e 18 e 15 com as pessoas que vem trabalhar em Belo Horizonte e voltam e agora ainda estão tentando privatizar a estrada a partir do dia 1º de janeiro colocar um pedágio vamos pegar o dinheiro do pedágio da população para construir uma estrada será que é essa política que a gente não essa eu defendo e sou contra doutor Guilherme então quando eu falo aqui por que que vossa excelência não está vendo aqui na porta aquele número de ônibus que estavam quando da primeira discussão não está vendo aqui na porta não estão aqui na porta porque são pessoas do frete que fazem fretamento que foram enganadas pelo buser e falando aqui ó a assembleia que ia acabar com todo o fretamento não tem ninguém aqui na porta gente no primeiro dia a primeira discussão e as imagens que a rede globo de televisão que tem a sua a sua a sua olha olha quem é sócio e dono da buser hoje do aplicativo só olhar as imagens que eles usam são imagens que foram feitas no dia depois disso não teve mais não teve um um transportador do fretamento que teve na porta que tem a lista de seis horas que era dez que tinha o carro dele que era exigido com 15 anos que agora é de eterno se salvo engano não é isso que está no projeto então são coisas como essa que tem que ser falada a verdade para completar senhor presidente eu gostaria de relembrar mais uma vez eu não sou contra ao aplicativo acho que não tem volta é o futuro aplicativo hoje você pega o aplicativo do táxi no na comida né o pessoal cobra 45% do iFood 25% dos restaurantes aquele sanduíche que você compra 25% vai para o aplicativo o trabalhador que fica lá pagando é é seus funcionários pagando isso aquilo aquele trabalhador ele não está recebendo não o aplicativo tá nós vamos discutir o aplicativo nessa casa eu acho que no futuro bem próximo nós vamos falar e discutir sobre aplicativo aí na hora certa porque hoje nós estamos votando fretamento e quando foi falado senhor presidente que não foi discutido minha parte eu fiz apresentei coloquei para discutir tá aí discutido mas em verdades no quadro de horário no preço que é colocado isso eu acho que a população tem que colocar agora uma coisa nunca se viu no Brasil Cleitinho tanta propaganda da búzia nos últimos 20 dias que tá aí em clube de futebol né tentando trocar voto por por patrocínio em rádio em jornal em televisão em propaganda e aqui ó você aí vou ajudar o Guilherme a fazer propaganda você que quer viajar baixe o aplicativo da búzia porque do dia 2 ao dia 8 o transporte é de graça e olha aqui ó se tiver transporte para Angra dos Reis para o Rio de Janeiro para Itabirito eu estarei lá buscando porque todos os que eu tentei até agora para chegar aqui e mostrar doutor Guilherme não tinha nem horário e nem viagem mais muito obrigado com a palavra pela ordem seu presidente artigo 64 regimento interno é regimental com a palavra pelo prazo de 5 minutos deputado Guilherme da Cunha senhor presidente e mais especificamente ao colega Alencar te desmentir é quase que um esporte e não é tão difícil assim de fazer a afirmação feita de que eu sou advogado da búzia era falsa você já está cansado de saber disso tanto que aqui da tribuna mesmo corrigiu trazendo uma outra data que supostamente teria durado minha atuação o que já demonstra o conhecimento prévio da falsidade da afirmação inicial de que eu seria ainda advogado da empresa mas de toda sorte também a palavra está comigo a palavra está comigo deputado o que já demonstra a ciência da falsidade da afirmação inicialmente praticada mas indo além também a informação de que eu fui advogado da empresa até fevereiro janeiro me lembro ao certo desse ano trazida por vossa excelência também é falsa eu sei que baseada numa certidão tirada sob encomenda de um agravo de instrumento no trf da primeira região que deixa muito claro que eu não assinei peça nenhuma naquele processo não atuei naquele processo e qualquer pessoa que acesse o log de acessos do processo vai ver que eu sequer entrei no processo eu não atuo desde que fui eleito por uma razão muito simples porque impedimento não há não haveria impedimento nenhum que eu continuasse com essa atuação pela constituição pelo regimento eu não atuo porque eu tinha certeza que iria defender essa bandeira porque confio na justiça dela porque tenho certeza que é bom para o cidadão mineiro que quer viajar conforme eu apresentei aqui de maneira muito clara e eu não queria em momento nenhum que pudesse ser sequer confundida a minha atuação por uma bandeira por uma causa que beneficia a todos por uma atuação que beneficiasse apenas uma empresa eu quero mais é que tenha muita concorrência para as empresas de ônibus e para a buzzer também eu quero que a gente tenha um caminhão de empresas disputando a preferência do consumidor para que ele possa viajar com a que ele atende melhor mais barato com mais conforto então essas afirmações feitas todas falsas mostram o desespero da argumentação de alguém que sabe que está do lado errado da história que sabe que está defendendo o atraso que sabe que precisa fazer uso disso para ver se coloca uma pulga atrás da orelha de algum colega um pingo de dúvida na opinião pública mas o tempo é implacável e é o senhor da razão esse projeto obra do atraso pode prosperar hoje até acredito que não irá tenho trabalhado para que não prospere tenho certeza que vossa excelência tem trabalhado em sentido oposto mas que não vai demorar vai chegar o dia em que teremos outras pessoas outras lideranças outras mentalidades dentro dessa casa e esse momento de liberdade para o cidadão mineiro vai chegar então aguardo com tranquilidade deputado Alencar aguardo com tranquilidade essa votação aguardo com tranquilidade o resultado do processo espúrio vergonhoso de quebra de decor aberto contra mim por defender o transporte fretado em Minas Gerais aguardo com tranquilidade o dia também em que a gente vai poder olhar para a população com um sorriso no rosto e saber que fez o melhor para ela torço para que esse dia seja hoje mesmo mas se não for eu ainda tenho muito tempo pela frente com a palavra para encaminhar a votação deputada Laura Serrano deputada Laura Serrano parece ser a última deputada inscrito inscrita em seguida já vamos iniciar a votação solicita as deputadas deputados que possam acessar a plataforma do Silégios para a votação com a palavra deputada Laura Serrano Obrigada presidente boa tarde aos colegas parlamentares venho encaminhar a votação desse projeto que é tão importante que tem impactos tão significativos para a população de Minas principalmente os mineiros que utilizam o transporte entre municípios que utilizam o transporte na região metropolitana para poderem se deslocar de uma cidade a outra no nosso estado o estado que é o estado da federação que tem o maior número de municípios hoje no Brasil Minas Gerais é o estado que tem 853 municípios e a gente está falando de um projeto que vai afetar e influenciar a vida e o bolso de muitos mineiros eu venho aqui pedir aos colegas parlamentares que tenham muita cautela muito cuidado em relação a essa votação no sentido de avaliar com extremo zelo os impactos que esse projeto pode gerar na vida dos mineiros em cada um dos 853 municípios do nosso estado espero que os colegas parlamentares façam essa avaliação com todo o cuidado todo o zelo que a população de Minas merece avaliando os possíveis impactos de uma regulamentação que restringe a concorrência no fretamento do nosso estado uma regulamentação que gera uma série de restrições que não agrega em nada em termos de segurança e conforto para os passageiros de Minas mas que impede que a gente tenha mais fornecedores desse serviço que impede que a gente tenha mais empresas preocupadas em gerar um serviço de transporte intermunicipal metropolitano com mais conforto para os mineiros e com passagens mais baratas é fundamental que a gente avalie com cuidado um projeto tão importante que impacta a vida de tanta gente impacta quem precisa ir de um município para o outro para fazer um atendimento médico impacta quem precisa ir de um município para o outro para visitar um familiar impacta a vida de milhares milhões de mineiros que utilizam os serviços hoje de fretamento para poderem realizar essa locomoção entre os municípios do nosso estado 853 municípios mais uma vez peço aos colegas parlamentares que avaliem avaliem de forma bastante minuciosa os possíveis impactos dessa norma essa norma que vai gerar resultados na vida de muitas pessoas que pode impactar o bolso de muitos mineiros que pode reduzir a qualidade do serviço de fretamento que pode reduzir o conforto nas viagens entre municípios querem destacar aqui um ponto importante a emenda do deputado Guilherme da Cunha infelizmente não será apreciada em plenário hoje e dado que as restrições que esse projeto que nós vamos votar aqui hoje não agregam mais uma vez em nada em segurança e conforto para os mineiros que fazem o transporte entre municípios do nosso estado eu encaminho pelo voto contrário a esse projeto obrigada presidente muito obrigado deputada Laura Serrano com a palavra para encaminhar a votação deputado Duarte Becher senhor presidente senhoras e senhores deputados a assembleia ela funciona senhor presidente os partidos são alinhados num bloco né e muitas das vezes o o querer individual ele não faz a maioria né então a gente participa do debate participa da votação sempre atento as nossas lideranças e a maioria a nossa liderança e a nossa maioria entendeu que o direito a mudança proposta pelo deputado Guilherme não era viável porque modificava o projeto então nós votamos com o bloco votamos com a maioria eu não tenho interesse nenhum em que privilegiar a ou b eu não advogo e nem trabalho e nem tem relação com nenhum dos dois lados a minha vida particular a minha vida pública é um livro aberto levei ao bloco a minha posição está na hora de amadurecer a resposta do bloco e da do nosso liderança então presidente a gente nessa casa nós aprendemos que não se sobe nas costas de um colega para ganhar o seu voto se respeita a posição individual e se respeita a posição coletiva cheguei aqui em 2009 procurando os anais da casa se o deputado Duarte Bechir em algum momento utilizou despediente de votação para pressionar sugerir atrapalhar qualquer deputado que seja olha a minha conduta nessa casa eu não tenho interesse financeiro nenhum na aprovação ou reprovação do projeto não me ligo o meu voto não me ligo o meu trabalho a nenhum dos dois lados mas sou fiel a decisão da maioria respeito a decisão da maioria e isso faz com que a gente cresça na política busque acima de tudo o respeito a sua posição encaminhar voto individual é uma situação que não faz parte do mitier do parlamento porque aqui se funciona a casa com o direito de votar mas de respeitar a liderança a minha liderança o meu bloco é pela manutenção do substituto número 4 ou o contrário eu vou respeitar ontem na comissão a votação apertada 3 a 2 respeitei falei com o deputado Guilherme não posso mudar o meu voto porque eu estou aqui representando não o voto do deputado Duarte mas o voto da liderança do nosso bloco e do nosso partido isso chama respeito isso chama cumprir aquilo que se conversa na casa e que a liderança nos coloca pelo voto da maioria então eu não acho e quero deixar aqui não acho bom para o parlamento não acho bom para a nossa convivência subir no colega diminuir o colega para se ganhar o apoio da população não acho nunca fiz eu nunca farei voto consciente com a decisão da maioria do nosso bloco o meu voto pode até ser sido vencido não vou colocar publicamente mas se se coloca é a posição do bloco e eu respeito a decisão do bloco estou aqui fazendo parte de um partido que está em um bloco vou respeitar e vou votar de acordo com a nossa consciência obrigado muito obrigado deputado Duarte Bechira a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal encerrado os encaminhamentos solicito as deputadas deputadas que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação vamos votar o projeto 1155 de 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior vamos submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação você acompanha a votação em segundo turno do projeto de lei número 1155 de 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas de forma geral a proposição define a modalidade de transporte fretado relaciona os documentos de porte obrigatório no decorrer das viagens impõe responsabilidades e define penalidades ao transportador no caso de descumprimento das normas dispostas vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação em votação agora em segunda chamada em segundo turno o projeto de lei número 1155 de 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano a proposição define a modalidade de transporte fretado relaciona os documentos de porte obrigatório no decorrer das viagens impõe responsabilidades e define penalidades ao transportador no caso de descumprimento das normas dispostas vamos acompanhar a votação votaram sim 33 senhoras e senhores deputados votaram não 20 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco registro voto sim do deputado Cristiano Silveira portanto 34 votos sim 20 votos não não houve voto em branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.448 de 2018 deputado Roberto Andrade que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação você acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Roberto Andrade que dispõe sobre a desafetação de um trecho de dois quilômetros e meio da BR-120 autorizando o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova para instalação de via urbana vamos acompanhar a votação para instalação para instalação Segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação em segunda chamada do projeto de lei número 5.448 de 2018 do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafetação de um trecho de 2,5 km da BR-120, autorizando o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova para instalação de via urbana. Esse projeto tramita em plenário em segundo turno. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Registro o voto não do deputado João Leite no projeto anterior. Projeto de lei. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.477 de 2018 da Comissão de Direitos Humanos, que altera o artigo 6º da lei número 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela lei 11.830, de 6 de julho de 1995. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei da Comissão de Direitos Humanos, que altera a lei número 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. O projeto determina que a pessoa em situação de rua seja beneficiária de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por meio do Fundo Estadual de Habitação. A proposta foi sugerida no Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua, realizado em 2018 na Assembleia. O evento culminou com a elaboração de um plano estadual com políticas destinadas a esse público. Vamos acompanhar a votação. Por favor, retificar os votos do deputado Léo Portela e Gustavo Mitre no projeto de lei 2316, de 2020. O voto é não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, a votação em segunda chamada do projeto de lei em segundo turno da Comissão de Direitos Humanos, que altera a Lei nº 19.091, de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. O projeto determina que a pessoa em situação de rua seja beneficiária de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por meio do Fundo Estadual de Habitação. A proposta foi sugerida no Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua, realizado em 2018 na Assembleia. O evento culminou com a elaboração de um plano estadual com políticas destinadas a esse público. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Não houve voto em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 447, de 2019. Deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a adorá o município de Capelinha. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação agora, em segundo turno, o projeto de lei nº 447, de 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre desafetação de trechos das rodovias MGT 308 e MGC 120, autorizando o Poder Executivo a doá-los ao município de Capelinha para instalação de vias urbanas. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a segunda chamada da votação em segundo turno do projeto de lei nº 447, de 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que dispõe sobre desafetação de trechos das rodovias MGT 308 e MGC 120, autorizando o Poder Executivo a doá-los ao município de Capelinha para instalação de vias urbanas. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.289, de 2019, deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação, a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei nº 1.289, de 2019, do deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. O projeto visa regular e proteger o direito das pessoas quanto à informação e a tomada de decisão durante o processo de enfermidade terminal. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Você acompanha agora a segunda chamada da votação em segundo turno do projeto de lei nº 1.289, de 2019, do deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. O projeto visa regular e proteger o direito das pessoas quanto à informação e a tomada de decisão durante o processo de enfermidade terminal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.185, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que institui polo agroecológico de produção orgânica nas regiões sul e sudeste de Minas Gerais. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei nº 2.185, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. O projeto pretende viabilizar o uso racional da terra na produção de alimentos saudáveis. sem a utilização de agrotóxicos e contribuir com a preservação do meio ambiente. O polo abrangerá 119 municípios do território de desenvolvimento sul e outros 34 do sudoeste, o que caracteriza a proposição como de interesse regional. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em segunda chamada agora, a votação em segundo turno do projeto de lei nº 2.185, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. O projeto pretende viabilizar o uso racional da terra na produção de alimentos saudáveis sem a utilização de agrotóxicos e contribuir com a preservação do meio ambiente. O polo abrangerá 119 municípios do território de desenvolvimento sul e outros 34 do sudoeste, o que caracteriza a proposição como de interesse regional. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.428, de 2021, do deputado Rafael Martins, que autoriza o governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias para apoio técnico, científico e financeiro visando a fabricação de vacina contra a Covid-19. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei nº 2.428, de 2021, do deputado Rafael Martins, que autoriza o governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias, Funed, para apoio técnico, científico e financeiro visando a fabricação de vacina contra a Covid-19. Durante a tramitação, em primeiro turno, foi aprovado um substitutivo que acrescenta à Lei nº 23.787, de 2021, que garante no Estado a vacinação contra o coronavírus, um artigo dizendo que o Estado garantirá apoio técnico, científico e financeiro à pesquisa e à produção no território estadual de vacinas, insumos e antígenos vacinais. Houve o entendimento de que o conteúdo original do projeto tem pontos que interferem em prerrogativas do Poder Executivo. Vamos acompanhar a votação. Agora a votação em segunda chamada do projeto de lei em segundo turno do deputado Rafael Martins, que autoriza o governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias, Funed, para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação de vacina contra a Covid-19. Durante a tramitação, em primeiro turno, foi aprovado um substitutivo que acrescenta à Lei nº 23.787, de 2021, que garante no Estado a vacinação contra o coronavírus, artigo dizendo que o Estado garantirá apoio técnico, científico e financeiro à pesquisa e à produção, no território estadual, de vacinas, insumos e antígenos vacinais. Houve o entendimento de que o conteúdo original do projeto tem pontos que interferem em prerrogativas do Poder Executivo. Há exemplo de dispositivo que autoriza a celebração de parcerias e convênios, o que invadiria a ação privativa do Executivo. Não houve voto, não, nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.658, de 2011, do deputado João Magalhães, que dispus sobre a ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras, exclusivamente para cartões benefícios com sacos emergenciais e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei. Em votação, o requerimento de adiamento de votação do projeto. Em votação. Em votação agora, um requerimento para adiamento da discussão do projeto de lei nº 2.658, de 2021. As deputadas e os deputados que não desejarem o adiamento, que mantenham o projeto na pauta, devem votar não. Aqueles que concordam com o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, votam sim, que solicita o adiamento. Aqueles que não concordam com o adiamento, que querem a votação no dia de hoje, votam não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, o requerimento para adiamento da discussão. Aqueles que querem votar no dia de hoje, votam não. Em votação, portanto, o requerimento para o adiamento da discussão do projeto de lei nº 2.658, de 2021, que dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores, junto às instituições financeiras, em 10%, exclusivamente para cartões benefício com saques emergenciais. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 29, 30 senhoras e senhores deputados, 29 senhoras e senhores deputados, com alteração do voto do deputado Gustavo Santana, que passou a votar não. E votaram não, sete deputados. Um deputado votou em branco. 29 sim, sete não, e um em branco. Portanto, está aprovado o requerimento e adiada a discussão do projeto de lei nº 2.658, de 2021. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.134, de 2017, deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo, de Minas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça e com a emenda nº 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emendas. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 4.134, de 2017, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo, de Minas, um imóvel com área de 1.450 metros quadrados, situado na Praça Joaquim Bernardes da Silva, esquina com rua Governador Valadares. O imóvel destina-se à construção de um teatro municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Ah, me desculpe. Segunda chamada de votação. Em votação. Em segunda chamada, agora, a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 4.134, de 2017, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo, de Minas, um imóvel com área de 1.450 metros quadrados, situado na Praça Joaquim Bernardes da Silva, esquina com rua Governador Valadares. O imóvel destina-se à construção de um teatro municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salve, emendas. Em votação, as emendas nº 1 e 2, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, agora, emendas ao projeto de lei que tramita em primeiro turno o projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas um imóvel com área de 1.450 metros quadrados, situado na Praça Joaquim Bernardes da Silva, esquina com rua Governador Valadares. O imóvel destina-se à construção de um teatro municipal. Vamos acompanhar a votação das emendas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em segunda chamada agora, a votação de emendas, a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas um imóvel com área de 1.450 metros quadrados, situado na Praça Joaquim Bernardes da Silva, esquina com rua Governador Valadares para a construção de um teatro municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, estão aprovadas as emendas números 1 e 2. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.049 de 2018, deputado doutor Jean Freire, que institui prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissões de Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Já a Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 3. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno do projeto de lei número 5.049 de 2018 do deputado doutor Jan Freire que institui prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. Pelo projeto Crianças e Adolescentes cujas mães se encontrem nessa situação poderão ter prioridade de vagas em escolas públicas estaduais. Vamos acompanhar a votação. Segunda chamada de votação em votação. Em segunda chamada agora votação em primeiro turno do projeto de lei número 5.049 de 2018 do deputado doutor Jan Freire que institui prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. Pelo projeto Crianças e Adolescentes cujas mães se encontrem nessa situação poderão ter prioridade de vagas em escolas públicas estaduais. Vamos acompanhar a votação. votaram sim 51 senhoras e senhores deputados um deputado votou não e um deputado votou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3 ficam prejudicados os substitutivos números 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1700 de 2020 do deputado João Leite que assegura a realização do exame que detecta a trombofilia às mulheres em idade infértil e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1 em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado João Leite que assegura a realização do exame que detecta a trombofilia às mulheres em idade infértil. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. A nova redação garante o procedimento mas apenas para gestantes com histórico de tromboembolismo venoso com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio e ainda em gestantes com história familiar de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau. A trombofilia é uma predisposição para desenvolver doenças tromboembólicas ou seja aquelas em que há formação de coágulos na circulação sanguínea. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Você acompanha agora a votação em segunda chamada do projeto de lei do deputado João Leite que assegura a realização do exame que detecta trombofilia as mulheres em idade infértil. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. A nova redação garante o procedimento mas apenas para gestantes com histórico de tromboembolismo venoso com ou sem fator de risco recorrente e sem teste de trombofilia prévio e ainda em gestantes com história familiar de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau. A trombofilia é uma predisposição para desenvolver doenças tromboembólicas ou seja aquelas em que há formação de coágulos trombos na circulação sanguínea. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.275 de 2020 do governador do estado que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de minas gerais a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação em votação agora o projeto de lei número 2.275 de 2020 do governador do estado que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de minas gerais o objetivo do projeto é garantir que estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção municipal tenham a equivalência ao registro do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA o que autoriza comercialização da mercadoria inspecionada em todo o território mineiro vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação agora em segunda chamada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.275 de 2020 do governador do estado que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de minas gerais o objetivo do projeto é garantir que estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção municipal tenham a equivalência ao registro do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA o que autoriza a comercialização da mercadoria inspecionada em todo o território mineiro vamos acompanhar a votação votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 artigo 164 presidente questão de ordem é regimental questão de ordem artigo 164 deputado João Vitor Xavier presidente eu estava numa reunião no Ministério Público eu fui convidado como presidente da Comissão de Saúde para participar de uma reunião com todos os promotores responsáveis pelo sistema de saúde junto ao Ministério Público então por isso estava votando de maneira remota mas recebi por parte da minha assessoria uma fala que me incomodou muito do deputado Guilherme da Cunha onde fala que eu deveria explicação a cidades onde eu sou votado pela questão do projeto dos ônibus é uma pena o deputado Guilherme não estar aqui porque eu gostaria de estar falando para ele eu não me preocupo deputado Guilherme em explicar nenhuma das minhas opções de votação e eu explico claramente a minha opção de votação nesse caso da Buzer eu não acho que o nosso modelo de serviço público de ônibus seja bom eu acho que é ruim eu acho que precisa ser revisto eu acho que precisa ser revisado mas acho que esse projeto aliás me coloquei outro dia de maneira republicana à disposição do deputado Roberto Andrade que me procurou para tratar desse assunto e disse que discuto qualquer assunto e respeito muito o deputado Roberto diferente da posição do deputado Guilherme da Cunha nesse caso eu não teria dificuldade nenhuma em discutir em debater aqui na casa um projeto de revisão do nosso modelo de transporte público de ônibus inclusive de um modelo que fosse mais flexível para a sociedade mas lamentavelmente presidente paira sobre esse processo capitaneado pela Buzer em Minas Gerais uma desconfiança muito grande então deputado Guilherme quando eu for explicar para quem me perguntar nas redes sociais na minha base em qualquer cidade por que eu não me posicionei a favor do processo não me posicionei porque pairam enormes dúvidas sobre a honestidade sobre a licitude desse processo nós temos um deputado chamado Alencar da Silveira Júnior deputado dessa casa que acusa a Buzer de tentar corrompê-lo esse caso está aberto no Ministério Público do Estado há uma investigação no momento do Ministério Público do Estado nós temos o principal defensor desse caso aqui na casa o deputado Guilherme da Cunha que antes era advogado da Buzer ele era advogado constituído da Buzer e ele mesmo diz isso ele não nega isso só que uma coisa é defender no tribunal no tribunal é exercício da advocacia no plenário é advocacia administrativa crime previsto no código penal que é conhecido pelo doutor Grilo delegado de polícia com larga experiência então enquanto pairarem dúvidas e suspeitas sobre a licitude desse processo sobre a honestidade desse processo sobre a condução da Buzer republicana ou não e sobre a condução de alguns deputados nesse caso se republicanos ou não se defender no interesse público ou defender no interesse de escritório de advocacia então eu prefiro me manter distante ou contrário a qualquer modificação na legislação quando esse assunto vier à tona nessa casa discutido de maneira serena republicana correta como propõe o deputado Roberto que mais uma vez aqui eu digo que respeito e admiro quando isso for conduzido dessa maneira sem suspeita porque pra mim paira suspeita sobre a postura do deputado Guilherme da Cunha eu me dou o direito de desconfiar dele eu me dou o direito de duvidar da licitude da honestidade da correção dele nesse caso então deputado Guilherme quando a minha base me perguntar como o senhor questionou porque eu não me manifestei a favor eu vou responder eu não me manifestei a favor porque o deputado Alencar da Silveira faz acusações de corrupção contra a Buzer porque o deputado Alencar da Silveira diz que a Buzer tentou corrompê-lo e porque eu não sei se algum deputado o deputado Guilherme foi de fato corrompido ou não pela Buzer eu não validarei um processo no qual eu não tenho absoluta convicção da legitimidade e da honestidade do mesmo muito obrigado deputado João Vítor Xavier esgotada a matéria destinada a segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de lei número 137 de 2019 do deputado Noraldino Júnior em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação estamos com um problema no painel solicita as deputadas deputadas a gentileza de aguardar para que o painel seja reiniciado para iniciarmos a votação você acompanha a reunião ordinária desta terça-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte suspensos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa onde hoje foram votados nesta tarde 13 projetos entre eles em segundo turno o projeto que dispõe sobre o transporte fretado rodoviário intermunicipal e metropolitano outro projeto aprovado na tarde de hoje determina que a pessoa em situação de rua seja beneficiária de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por meio do Fundo Estadual de Habitação agora são 5 horas 41 minutos reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia de Nova Iorque não podemos retirar o portal de Hora 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 obrigado Obrigado. Obrigado. Votação parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1155 de 2015 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano. A proposição define a modalidade de transporte fretado, relaciona os documentos de porte obrigatório no decorrer das viagens, impõe responsabilidades e define penalidades ao transportador no caso de descumprimento das normas dispostas. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 32 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 5.448 de 2018 do deputado Roberto Andrade. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Em votação agora o parecer de redação final do projeto de lei número 5.448 de 2018 do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafetação de um trecho de 2,5 km da BR-120, autorizando o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova para instalação de via urbana. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 37 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer. Parecer da redação final do projeto de lei número 5.477 de 2018 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei da Comissão de Direitos Humanos que altera a lei número 19.091 de 30 de julho de 2010 que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. O projeto determina que a pessoa em situação de rua seja beneficiária de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por meio do Fundo Estadual de Habitação. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 37 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 4.477 de 2019 do deputado Fábio Avelar. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto do deputado Fábio Avelar de Oliveira que dispõe sobre desafetação de trechos das rodovias MGT 308 e MGC 120, autorizando o Poder Executivo a doá-los ao município de Capelinha para instalação de vias urbanas. Redação final anterior. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1.289 de 2019, deputado Carlos Pimenta. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Carlos Pimenta que cria o programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. O projeto visa regular e proteger o direito das pessoas quanto à informação e a tomada de decisão durante o processo de enfermidade terminal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 36 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.185 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto da deputada Beatriz Serqueira que institui o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. O projeto pretende viabilizar o uso racional da terra na produção de alimentos saudáveis sem a utilização de agrotóxicos e contribuir com a preservação do meio ambiente. O polo abrangerá 119 municípios do território de desenvolvimento sul e outros 34 do sudoeste, o que caracteriza a proposição como de interesse regional. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados. Não eu voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.428 de 2021, deputado Rafael Martins. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Rafael Martins, que autoriza o governo do estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias Funed para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação de vacina contra a covid-19. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 36, senhoras e senhores deputados. Não eu voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. A presidência passa a palavra ao deputado Bartô para declaração de voto. Com a palavra, deputado Bartô. Parece que estamos com um problema na conexão do deputado Bartô. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 1º de setembro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta terça-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Na reunião foram aprovados 13 projetos, entre eles, em segundo turno, o projeto que dispõe sobre o transporte fretado.